A Conversa de Intervalo recebe hoje o guiarista Théo Richemere, nascido em Nice em 1994. Começou os seus estudos aos 5 anos de idade do conservatório da sua cidade natal. Em 2013, venceu o primeiro prêmio do concurso internacional Gabriel Correio. Théo Richemere é um requisitado pianista com uma carreira consolidada na Europa. E hoje, a Sala César de Merelles tem o prazer de recebê-lo em sua primeira visita ao Brasil. Bonjour Théo Richemere, sou eu e bem-vindo à Sala César de Merelles. Depois de seus estudos em Nice, você conhece os conservatórios na Sala César de Música e da Férença de Paris. Parle-nos um pouco sobre o seu conhecimento. Então, eu sou d'abord portado na classe d'Alain Palais, que é um professeur de licença. Um professeur com quem eu partage um enorme de pontos comuns. Um professeur sobre o seu conhecimento. Um professeur com quem é fico com quem lores. E depois tenho лет build-lo com david Lucas pans Rose, por conta que tínhamos muito com quem é muito mensal de me permitiu, talvez, de me exprimir, de encontrar minha voz profissional. Muito bem, mas a qual age você acabou de estar em uma música profissional? Essa é uma questão delicada, porque eu não tenho decidido. Eu acho que meu perfilho foi muito fluido, sem arrogância. Eu tenho começado muito muito, e a tudo muito faz parte de mim. Eu pensei mesmo, eu tive a aprendido a dizer a música, no mesmo tempo como fizemos no francês. Então, eu quero dizer que, tanto que tudo está bem enrolo, eu não me não me respondi. E isso se tornou muito natural. E então você sabe que era assim? Sim, eu tive a chance de ir para Paris, que é muito ativo sobre o mundo cultural, mas há muita coisa a fazer, mas a cultura, a literatura, uma forma de arte, ajuda a adquirir a passion. Fantástico. Em 2014, quando você era um montante, você fundou o Méssian com os outros músicos. Qual era a música que você jogou no Méssian? Méssian começou na época de música, onde eu senti o necessidade de explorar a música do XX século, a música contemporânea. Sim, sim, e esse projeto, a partir de um disco, onde a enregistrado o coitura para a fim de outubro com o Ligier Vécien. E uma obra em relação com a equipe durante a segunda guerra mundial, em camp de concentração. E essa é uma obra extraordinária, e é claro que eu tenho um relacionamento muito forte com o recerto musical do XX e e do XXVI século. E você tem sempre um relacionamento muito bom? Sim, sim, porque eu acho que é muito importante para um músico de hoje, de fazer sua própria pesquisa sobre o que vai ser a vida de novo. E você tem trabalhado com os compositores para a criar de novo músico? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, 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 não. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. É um publico? Sim, sim. É um publico. e o que você gostaria de se inscrever. Sobre o nosso canal, você tem que fazer um curso de música nacional, que é a experiência de Paris. Parle-nos um pouco de sua experiência. Então, eu sou primeiro da classe d'Amathalès, que é meu professor, com licença, um profissor com quem eu partage muito comum, ele tem muitas coisas sobre o assunto, e depois eu fiz meus estudos com Portance de Cartil Besson, que é uma outra profissão que me deu muito bem. É uma profissão que me permitiu me exprimir, de encontrar minha voz profissional. Muito bem. A qual age você teve que ser em musiciais profissional? É uma questão muito delicada, porque eu não tenho realmente decidido. O meu marco foi muito fluido, sem a arrogância, mas eu comecei muito bem. A música sempre fez parte de mim, mas eu não tenho certeza. Eu acho que não tenho certeza. Eu acho que, eu acho que, eu acho que, que é um museu para Paris, que é um museu muito ativo sobre o mundo cultural, mas há uma coisa a fazer, mas é que a cultura, a literatura, a formação de arte, a dourar a passion. Fantástico. Em 2014, em que você tinha um tempo, você foi fundado um grupo de pessoas com as outras músicas. E qual era a música que você jogou a uma sorte de Vessiã? Então, Vessiã a começado uma palestra de Vessiã, onde eu senti o necessidade de explorar a música do XXe século, a música contemporânea. E esse projeto, de fato, a partir um disco, onde a registrado o quadro para a fim do tempo de Vessiã, e uma caixa em relação com a equipe durante a primeira guerra mundial, em tempo de concentração. E esse projeto é extraordinário. E é claro que eu tenho um relacionamento com a música do XXe e do XXVIe século. E você tem sempre um desenho de Vessiã? Sim, sim. Porque eu acho que é muito importante para um músico de hoje, de fazer sua própria pesquisa sobre o que vai ser a vida de hoje. E você trabalha com a composição com a composição com a composição? Sim. E você está sempre ativo? Sim. 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 na 3ª período, em composição contemporânea, porque ele estava sempre na harmonia que era muito avançada por essa período. Então certos sens são mais tradicionais que na 3ª período. Então eu achei muito interessante o seu escolhimento. É verdade, essa sonada de Beethoven... Cada sonada de Beethoven, cada CD32, tem uma sorte de pequena experimentação. A música do piano é um laboratório, onde ele procreve para... Para ver que ele reutilize muitas coisas na música do piano. por exemplo, as coisas que eles já experimentam em um pequeno piano. E é claro que o Rússan pré-figure já essa última grande grande período, com a mercadoria, ou até mesmo a 2ª centímetro. E quais são as dificuldades de ser um pequeno pianista hoje, com as mídias sociais, com o Instagram, com o Facebook? Como trabalhar com isso? E ser um pequeno pianista classico? Eu acho que... Nós temos que ter uma área numérica, isso é claro. Eu acho que os redes sociais não têm um pequeno. Quando chegamos a os aprivoisos e encontrar a liberdade de expressão, com as redes sociais, você pode comunicar de maneira bem saine e dar um pequeno, provavelmente, de fazer um pequeno conceito. Então, eu tento usar esse sentido. Eu tento usar esse sentido. Fantástico! E quais são as conseiras para o meu pequeno pianista? Para o meu pequeno pianista? Eu diria... Eu diria, estar bem curioso. Eu acho que... É a curiosidade queza a gente, na Postionalidade e. a decisão de conhecer os exercícios, e a buscado, embargo. e mesmo, em geral, é tão vasto, temos tantos gênios, e todo mundo não joga tudo. E eu acho que tem uma habilidade que vai se criar com o computador, e tem que ir procurar isso. Obrigado, EterfGeneré. Voltamos agora agora ao recital de EterfGeneré na sala de cinema. EterfGeneré